Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou te ensinar como fazer um mousse bem simples, bem rápido, feito com suco em pó. Pessoal, essa receitinha aqui é de liquidificador, é pra quem precisa de um mousse pra agora, ele é bem rapidinho. Mas olha só, antes de começar, se inscreve aqui embaixo no nosso canal. Eu tô vendo que tem bastante gente que tá vendo nossos vídeos e não tá inscrito. E não esquece de clicar no sininho e de deixar um joinha pra gente também. E pra fazer essa receita, você vai precisar de Uma caixa de leite condensado Uma caixa de creme de leite E um pacotinho de suco em pó de abacaxi No liquidificador, coloque o leite condensado Adicione o creme de leite E acrescente o suco em pó Agora a gente vai bater por cerca de dois minutinhos ou até que essa mistura fique bem cremosa Em seguida é só transferir tudo para uma tigela ou para tacinhas individuais Depois a gente vai levar para a geladeira e vai deixar por cerca de duas horinhas E pra deixar ela mais linda ainda, eu vou decorar com abacaxi picado E aí, gostou dessa receitinha? Então baixe o nosso aplicativo